O Governo do Estado considera escolas atividade essencial. O Governo de São Paulo publicou um decreto que reconhece atividades das instituições de ensino públicas e privadas como essenciais durante a quarentena contra o coronavírus. Com isso, as aulas presenciais em escolas de todo o Estado estão permitidas, mesmo nas fases mais rígidas do Plano São Paulo. A nova medida já está valendo, mas, no entanto, o Governo não deve determinar a volta das aulas até o dia 11 de abril, quando se encerra a fase emergencial em todo o Estado.